GALO, GALO Então, são caminhos que a gente percorre, que se aprende a encurtar o tempo de uma pré-temporada, né? Para você ganhar uma condição técnica mais rápida. Essa semana que entra, agora a gente começa a parte tática técnica e termina a semana com a parte coletiva, fazendo o jogo trânsito. O Kuka, na terça-feira você veio aqui e disse que caso a estreia já estivesse próxima, você teria o time definido na cabeça. É claro que você não vai dar a escalação aqui agora, mas é algo que você também mantém os jogadores sem saber, para quem sabe não ter uma acomodação aí, entre aspas, também? Claro, e não ter um desânimo também. Então, a vaga está aberta e todos os treinos que você faz é um caminho que o jogador percorre para ser o titular. E eles sabem disso, eles são os fiscais disso em todas as equipes que eu trabalho. É a lei de quem treina melhor joga e quem se sobressair vai jogar. Kuka, você gosta de brincar de quebra-cabeça? Eu gostava disso na infância? Porque é mais ou menos parecido com montar um elenco, não? É, a montagem de um elenco não é simples, a montagem é complexa, mas eu gosto, eu gosto de montar elencos, mais ou menos a maneira com que a gente imagina. E aqui a condição da montagem está sendo muito boa, me dada pelo Maluf e pelo presidente. Então, eu acho que a gente está fazendo uma montagem boa, precisa, estamos evoluindo em relação à equipe que a gente tinha o ano passado, não estamos ainda fechados nem para contratar e nem para que possa sair algum jogador, mas a montagem, a ideia que a gente está tendo de elenco, não só de time, que a gente tem que ter jogadores que façam algumas funções, alguns coringas que você tem que ter para que você não tenha um grupo tão grande, nós temos, eu acho que a gente está muito bem servido e com uma ou duas peças a mais a gente fecha aí o nosso elenco. Cuca, nos últimos 19 anos, nenhum treinador ficou a temporada inteira, de janeiro a dezembro. Queria que você falasse sobre isso, como que você vê essa mudança frequente, às vezes, de treinador dentro de um clube, como que é para vocês lidar com isso? Você espera que você quebre esse tabu aqui também? Não, espero, claro. Eu pretendo ficar e pretendo ter êxito. A gente disputa três campeonatos e nós temos a ambição, a vontade e o desejo grande de vencê-los. Não sei o que tem para nós, qual o propósito que tem no final, mas nós vamos trabalhar, montar uma equipe, afeição que a gente imagina, aproveitar todos os treinamentos, todos os treinos que eu faço, não é treino para encher linguiça, é visando o jogo, é competição em cima da partida, pensando no jogo e isso é passado para o jogador. Que sempre a gente dispute o treino com força e lealdade, como tem que ser no jogo. Então, eu estou bem esperançoso, numa expectativa muito otimista, positiva, de ter um ano bom e ter conquista também. É normal, mas a gente também tem visto clubes que estão com uma tolerância maior no comando técnico e isso, se olhar o Campeonato Brasileiro, que é o último campeonato do ano, que acaba depois de todos os outros, geralmente as equipes que chegam são as que não mudam. Lógico que tem, durante a competição, um time que não anda, que às vezes é preciso tomar alguma medida, a gente entende, mas eu espero que aqui a gente possa ter um campeonato, um ano bom, ir até o final do ano e tocar o ano que vem também. Lógico que para isso o time tem que jogar bem e vai jogar, para isso tem que ter um ambiente favorável e nós temos, e tem que ter conquista e, se Deus quiser, nós vamos ter. Cuca, ontem o Carlinhos Neves disse que o fato do Berola não conseguir terminar os jogos, da musculatura enrijecer, não foi detectado pela preparação física, então ele acredita que seja um problema psicológico, um bloqueio mental que faz com que o músculo dele se enrijeça durante as partidas. O treinador também tem um papel psicológico nisso, como é que você pretende trabalhar essa questão no Berola? É muito complexa, eu não sei, eu não consigo avaliar assim, com certeza se é esse o problema, não é? O que ocorre é que o Berola, quando chega a 10, 15 do segundo tempo, quando muito, ele tem o indício de uma cãibra que prende, não sei se isso é psicológico, ou se é genético, ou se é falta de alguma coisa, não sei, eu confesso para você que não consigo saber o que ele tem. Agora, que ele está evoluindo, ele está. Sempre foi falado que o Berola não consegue jogar uma partida inteira, era melhor entrar no decorrer, ele, esse ano passado, foi o responsável direto, não que ganhou o jogo sozinho, mas ajudou, e muito, desde o começo, algumas partidas que foram fundamentais para nós no final do ano. O Cuca, se eu pudesse abordar dois aspectos, por favor. Se oficializar daí a contratação do Rafael Marques, você terá seis zagueiros no elenco, se não é um número muito elevado, e fazendo as contas aí, contando ele e o escudeiro, serão 33 jogadores, você disse que gostaria de trabalhar com 28. Se você observar alguma disposição dos jogadores, por mais que seja em excesso, você trabalha com esse número? Eu trabalho, mas está sendo tudo planejado. Então, uma montagem de grupo, como há pouco foi me falado, que é igual um quebra-cabeça, e é uma coisa complexa, você tem diversas formas de montar a equipe. Você também não pode chegar e querer esses jogadores e pronto. Tem que ter o respeito com o jogador, o respeito com o clube, trabalhar em sincronismo com a diretoria, ter jogadores que, de repente, não estão no seu esquema a princípio, mas têm um contrato longo. Você não pode punir o clube para que pague uma multa. E as coisas vão se desenrolando a natural. No decorrer do tempo, de repente, as coisas se encaixam, pode aparecer alguma situação de saída, ou o jogador se surpreender e virar titular. Mas nós pensamos em um número de 28 jogadores. Eu subi o Leleu e o Paulinho, já mostrei que eles vão fazer parte do grupo, agora eles estão numa sequência que não tiveram férias, é normal que eu dê para eles um descanso daqui a pouquinho, depois das avaliações terminadas, então já passou para 31. Nós temos a condição de algum empréstimo que possa ocorrer. Estamos em avaliação de Nicão, de Yuri, de alguns jogadores que também estão hoje compando o grupo, e cai nisso que eu te falei, que pode virar um titular, como amanhã depois pode ser emprestado. Então, a gente está, eu acho que, correto dentro do que fez. Quanto a zagueiro, o Rafael Marques era um jogador que estava disponível no mercado, estava em conversa com outro clube, outros clubes, nos foi conversado com o empresário dele, é um jogador que nos agrada pelo perfil, joga dos dois lados, é rápido, é um excelente profissional, já foi meu jogador no Botafogo em duas temporadas. Nós temos confiança em todos os zagueiros que temos, tem alguns que vencem o contrato no meio do ano, e tem outras situações que podem ocorrer também. Cuca, a respeito de Yuri e Nicão, o que te chamou a atenção nesses jogadores? Qual a perspectiva deles serem utilizados, já que o Atlético buscou aí Danilinho, Escudeiro, tem o Bernardo, o próprio Mancini, outros jogadores para a posição deles? Sim, mas é um grupo, não se faz de 11 jogadores, ou 22, é um grupo, então eles fazem parte do grupo. Lógico que hoje eles não estão na mira da titularidade, mas podem vir a estar, e depende deles. Então, o Yuri esteve em Portugal, ano passado jogando aqui pelo... Não, pelo Democrata, fez um bom campeonato, a gente observou alguns jogos, então ele está tendo a oportunidade dele de estar dentro do elenco, assim como o Nicão esteve no Vitória da Bahia, teve bem, depois, no segundo semestre foi para o Bahia, teve bem, chegou a jogar até uns jogos importantes, como o último, penúltimo com o São Paulo. Então, também está nesse processo de avaliação e de oportunidade que está sendo dada a ele. No ano passado, o Atlético fez só dois gols de falta. Falta um bom cobrador para esse ano? Eu estou lembrando um do Daniel e o outro... É, me lembrei. Pouco. Pouco. E hoje mesmo eu estava pensando nisso, quando eu vi um gol ontem do Flamengo com Londrina, que a bola parada define, e a gente está com essa dificuldade. Então, se a gente não tiver um exímio cobrador, é treinar mais para aperfeiçoar, para nós termos uma boa batida. Você já pensa em alguém? O treino define, por em prática, quem melhor tiver aproveitamento para ser o nosso batedor. Mas isso também é muito particular, o jogador já tem esse dom, ele aperfeiçoa, ele aprimora, mas, geralmente, ele já tem esse dom. Eu quero... É, tem que trocar a pílpia. O que é que eu vou fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Eu o que é? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos passar a lei com o... Vamos fazer. Eu queria... Cuca, então, vou fazer. O Dudu Senharense esteve aqui agora há pouco que ele parecia mais sério, meio remoendo, talvez, algumas coisas que aconteceram no ano passado, talvez chateado com a imprensa por alguma crítica, alguma coisa assim. Como é que é a relação do Dudu, a condição física do Dudu, que ele disse que ficou só sete dias no departamento médico ano passado, e as pessoas falavam que ele ficava o tempo inteiro no departamento médico. Qual é a realidade dele aqui? A realidade é que ele é um jogador do grupo e tem os mesmos direitos e deveres de todos os outros. Se ele está sério, compenetrado, é ótimo. Eu acho que esse tem que ser o espírito mesmo. A gente não tem motivo para estar sorrindo e brincando, até porque a gente tem uma missão difícil, que é o Campeonato Mineiro, e vamos buscar mais para frente e as coisas vão se soltando mais. Ele também disputa uma posição como um volante, e nós temos a disputa em aberto e temos grandes opções. Pierre, Leandro Donizete, Felipe Souto, que saem na frente até por terem sido titulares do ano passado, Serginho, na mesma forma, e Dudu. Então, são cinco volantes para jogar dois, às vezes um, uma vez ou outra, três. E ele está nessa disputa. Cuca, você falou que pretende ficar este ano inteiro. No Galo, ano que vem também, existe uma receita para um técnico se firmar em um clube e ficar pelo menos mais que um ano? Tem que ganhar. É a receita mais fácil que tem. Ganhar, às vezes, ganhar só jogos não é o suficiente, tem que ter conquistas. O Atlético é um time que precisa de conquistas, merece o torcedor conquistas. A gente estava hoje aqui subindo e falando sobre a estrutura que tem, e etc. e tal, que antigamente não tinha essa estrutura e chegava mais, ganhava. A gente tem que fazer produção, tem que produzir, a gente tem que vencer. Então, o jogador tem que estar concentrado, compenetrado em todos os treinamentos para levar isso aqui para o jogo. Essa seriedade que está tendo, esse princípio de ano, levar para as partidas para a gente ser feliz. Como é ser treinador? Como que é o dia a dia de um técnico? Como é o quê? Ser treinador de futebol. É como a tua profissão. Garanto para você que você se prepara para fazer a pergunta. Às vezes ela não sai como você quer, ou a resposta não vem como você quer. A gente também, a gente prepara o time para o jogo. Às vezes não sai como a gente quer. E, às vezes, você não pode ser tão natural, sabia? O treinador também é. Às vezes é um folclorezinho assim, sabe? Você está com uma vontade de falar uma coisa para você, mas responde outra, assim, bem tranquila. Mas, por dentro, está falando um monte de coisa. É o desabafo que a gente tem. É o jeitinho que a gente tem. É uma boa profissão. É ótima. Principalmente quando ganha. Aí é uma maravilha. Quando perde, é dura. Mas está no preço. Não tem uma profissão que seja uma pessoa pública, popular, que viva de resultado, que tenha vida tranquila o tempo inteiro. Então, a gente está acostumado com isso aí. Eu acho que todos nós, treinadores, sabemos que a nossa vida é dura, é complicada. Você viver em cima de resultado não é fácil, mas está no preço.